Poxa, pra perna à direita, olha na ponta! Poxa, vai, Júlia! E assim! Ela veio alta e as mim tentou jogar pro chão pra finalização. Olá, oi, aspecto. Oi, José, oi, João. Oi, visitante. Adriana levantou pra área, chance de novo! Poxa! Oi, João Santos, oi, Luan. Luan? R. Tira, 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 tira da marcação. Boa, acabada, boa, acabada na dúvida, chance na bola escolada pra Ludmilla. Uma sequência de ataques no Brasil, empilha chances. A gente tem feito um pouco de uma troca ali, eu sinto que a Ludmilla tem trofado um pouco pra Jennifer. Opa, o sol tá atrapalhando a goleira, isso é bom. A gente tem uma velocidade a mais da Ludmilla, mas tem a Jennifer ali, que é uma jogadora que é mais sem travante, a gente tá mais próximo justamente pra fazer uma parede, fazer um pivô, e ter a Ludmilla, como ela vem fazendo, pelas pontas. Ela tá levantando as bolas na velocidade, eu acho que falta deixar um pouco a Jennifer mais ali em cima dessa zaga, pra gente conseguir ter uma sentra avante mesmo, mais próxima do gol. Até porque umas dessas bolas cruzadas, alçadas, raras, né? Olha a torcida, Brasil Grimel, tá fazendo barulho. Opa! Juntam aqui, fica aquela mescla, né? Tem os Estados Unidos gritando, gritando, quem grita mais alto? Os Estados Unidos tem chance da falta? Eu já também. Tá se mudando ali pra frente a Moran, com a arbitragem, ele tá fazendo uma troca, né, de bolas. Opa aproveita pra conversar com a sua auxiliar, a técnica dos Estados Unidos, essa aí uma vez, ela é britânica, era técnica do Chelsea até a metade desse ano, até junho, foi quando ela assumiu os Estados Unidos. Levantamento lá pra entrada da grande área, olha o desvio de cabeça, só proteger, só proteger. Segura! Oi, 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 hi guys! Muitos anos como comentarista, ganhou prêmios, inclusive, como comentarista de futebol, uma grande estudiosa, tá num lugar muito digno dos convites. Trinta e seis minutos ainda. Foi técnica de um time muito forte pelo Chelsea, e agora tá com a responsabilidade de mudar o perfil tático da seleção norte-americana. Ela foi minha treinadora, gente, com a Denise, quando eu joguei no Chicago, no Red Stars. Eu fiz uma campanha incrível pelo Chelsea, e agora, pouco tempo, né, dois meses, já coloca os Estados Unidos no final olímpico. Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Olha, é... 29 minutos virando 30 minutos. Bastante calor, né, em Paris, então, por isso, uma pausa aí pra hidratação. E acho que esse momento é muito importante, né, pra gente ter justamente esse reajuste. Bora, meninas, vocês vão ganhar esse ouro, hein? Toalha molhada. A seleção do Brasil enfrentando a Turquia. O jogo tá no primeiro set, você vem informando ao público do Brasil. 17 pra Turquia, 16 pro Brasil, Rosa Maria atacando, bola fora, tudo igual. 17x17 é um jogo revestido de muita rivalidade. É uma rivalidade contemporânea. Esse time da Turquia cresceu demais no cenário internacional, no feminino. Tem a Cubana Vargas, que vira quase todas as bolas, e vamos usar aqui da Rosa Maria. A cor vai dar esse ponto. Vamos ver o bloqueio do Brasil. Não toca, bola boa, ponto da Turquia. Fabi Alvim, 18x17. É jogo duro, valendo o bronze, Fabi. É isso, jogo duro, né? Vale a medalha, os dois times, aliás, inédita seria pra seleção da Turquia, que se classificou pela primeira vez pra esse semifinal, mas o jogo tá bom. Olha a Vargas sacando aí, pancada da Vargas. Bola fora, ponto do Brasil. Capitão Naubert, 18x18. Vale o bronze, Naubert. Vale o bronze, muito valioso pra seleção feminina. A Turquia também busca de um bronze, inédito. Eu vejo que vai acontecer, olho na Vargas. A Vargas é a principal atacante, precisamos marcá-la muito bem. Sacanho, hein? Temos um tempo lá no futebol, valendo ouro com o Brasil e Estados Unidos. Aqui, 19º ponto da seleção da Turquia. 19x18. Estamos com imagens aí pra você do Parque dos Príncipes, do Parque das Nossas Guerreiras, em busca da medalha de ouro no jogo contra os Estados Unidos. Do nada, Gabriel. Do nada. Com esse Brasil e Turquia. Jogo com ralis bem disputados, a Turquia vai pro saque agora. que você acompanha no saque da Diken. Vamos ver a Gabriela. Bota no chão, é ponto do Brasil. 19x19. Ponto do Brasil. Ponto a ponto, Natália Lara. Caramba. Vamos então pra esses 32 minutos e é sempre importante uma pausa como essa, né? Justamente, Calão, 30 minutos. Oi, oi, oi. Boa tarde, boa tarde. Como isso? A gente imaginava que seria um jogo de duelos, né? De confronto, meio campo, defesa, ataque. É o que tava realmente sendo. A Emma, ela respeitou o Brasil, fazendo um ajuste no meio de campo, né? Jogando com a Alves, com a Copa. São duas jogadoras que dão equilíbrio ao meio campo e liberam a Roran. O Brasil precisa ficar muito atento porque a Roran vai ser a jogadora que vai brigar por essa... Oi, Lauren. Toda vez que tem um lançamento, é pra ela que vai dar casquinha pra tentar fazer com que as atacantes ataquem essa bola, né? Ataque a defesa da seleção brasileira. Ela tem que ser a atenção em si quando ela acaba chegando próxima da defesa brasileira. Enquanto isso, Sofia Smith também, pra tentar dar esse calor ali na Lauren. Cruzamento, bola fica pra defesa do Brasil. É manter a concentração, o foco durante todo o jogo, Olha, rapaz! Bora almoçar, meu povo! Segundinhos do chão, provavelmente. Rapaz, o sábio tá raiz. Prende os cachorros que o gato miau! Uh! O gato chegou, foi a via aí. Tanto assim, somente se disser de atendimento, realmente. Mas durante a pausa pra hidratação, a Lorena recebeu uma massagem na panturrilha da perna esquerda. Ele sabe que ela... O rap e tomba! Ela tem 554 minutos em campo da titular... Doeu, viu? Ela sempre para bastante em perda de atendimento, porque ela realmente sofre bastante pancada. E agora, pelo que parece que eu tô vendo, sobrou uma perna aí na coxa dela. Ups, aqui eu pari um. Bora almoçar? Bora! Bora! Então, aproveita.